Olá pessoal, satisfação terem vocês aqui em mais uma videoaula e nessa videoaula de hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre um termo que pode parecer estranho, que muita gente ainda pode não conhecer, mas ele é de extrema importância e ele condiz com a evolução da sociedade, ele condiz com as modificações que o direito ele vem sofrendo para acompanhar o ritmo que a sociedade ela vem sofrendo, as modificações, né? E o termo é mutação constitucional. O que que é isso, doutor Bruno? Qual a sua principal função? Por que que ela foi criada? Então fica aqui comigo até o final dessa videoaula que aí vocês vão ficar muito bem informados. Pessoal, o like de vocês, torna a repetir, é de extrema importância para fazer esse canal crescer cada vez mais. Então você que é novo, você que já me acompanha, você que assiste com frequência meus vídeos, pô, não custa nada, pessoal. Deixa o like de vocês, que é para fazer esse canal crescer cada vez mais. Esse like ajuda a fortalecer o meu trabalho e ajuda a fazer com que essa aula, ela chegue a cada vez mais novas pessoas. E se você está chegando hoje aqui de paraquedas, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificações aqui embaixo, que aí você não vai perder nenhum conteúdo. Agora indo direto ao assunto, pessoal, que aqui não tem enrolação. A sociedade, ela está em constante evolução, ela está em constante transformação e o direito, ele precisa estar acompanhando esses anseios da sociedade. Muito bem, nós temos uma Constituição Federal, atualmente a que vigora aqui no país, a Constituição Federal de 88. Também conhecida como Carta Magna, Lei Suprema, Lei das Leis e por aí vai. Por quê? Porque ela está no topo do ordenamento jurídico. Nenhuma outra norma, nenhuma outra lei abaixo dela pode contrariá-la. Ok, a nossa Constituição, ela pode sofrer modificações, através das chamadas emendas constitucionais. Só que o que acontece? Essas emendas constitucionais, elas são burocráticas. Elas têm lá todo um trâmite, todo um procedimento para ser seguido, e aí é um procedimento demorado, tem que passar pelo Congresso Nacional primeiramente, vai passar pela Câmara dos Deputados, vai passar pelo Senado Federal. Então, é um processo burocrático, não é algo simples de se fazer. E com base nisso, algumas transformações constitucionais, elas precisam ser feitas, mas não podem esperar por todo esse momento, por todo esse trâmite lá no Senado Federal, lá na Câmara, por todo esse trâmite legislativo. Tem que ser, ó, aprovado rapidamente. Então, pegando o exemplo do casamento homoafetivo, O que que acontece? A Constituição de 88, quando ela foi escrita, ela ainda não tinha essa previsão sobre casamento homoafetivo. Inclusive, na época, o que vigorava na época era o Código Civil de 1916, e também, nesse Código Civil, também não se falava em nada sobre união homoafetiva, sobre casamento homoafetivo, e por aí vai. E a Constituição, ela também não englobou esse assunto. Mas, conforme eu fui falando, a sociedade, ela foi se desenvolvendo, a sociedade foi ampliando os seus direitos, e com base nisso, a ciência jurídica, ela também tem que andar lado a lado com a sociedade. Porque, senão, você vai ter uma lei que não atinge o interesse público. E aí, várias pessoas do mesmo sexo começaram a se relacionar, e existia essa lacuna na lei, existia essa lacuna na Constituição, porque a Constituição, por exemplo, para fins previdenciários, ela falava de, por exemplo, pessoas de sexo diferente, casamento de pessoas de sexo diferente, casamento entre um homem e uma mulher, mas não falava casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí, como é que ficava a situação dessas pessoas? Elas iriam ter, por exemplo, os mesmos benefícios previdenciários, por exemplo, pensão por morte, e por aí vai, do que uma relação héteroafetiva? Esse questionamento, ele chegou até o STF. E o que o STF fez? Ele fez essa chamada mutação constitucional. O que é essa mutação constitucional? O alvo principal dessa aula é você fazer uma alteração no contexto, você fazer uma alteração na situação, mas sem alterar o texto legal. Então, assim, diferentemente de uma emenda constitucional, no qual você altera o texto, você acrescenta informações, você retira informações, você tem uma modificação no texto, naquilo que está escrito, na mutação constitucional, isso não acontece. O texto, ele fica exatamente igual, mas o sentido dele, o contexto dele, é alterado. Então, nesse caso, onde lia-se anteriormente união entre homem e mulher, agora vai englobar união entre pessoas do mesmo sexo também. Ou seja, o sentido, ele foi ampliado, ocorreu uma mutação constitucional, quando ocorre uma alteração no sentido, mas sem ocorrer alteração no texto. Então, agora, é claro que pessoas do mesmo sexo que se casarem, é óbvio que elas também vão ter os mesmos direitos do que pessoas que se casam heteroafetivas, de relações heteroafetivas. Então, os direitos vão ser o mesmo, em uma relação heteroafetiva, em uma relação homoafetiva, não muda absolutamente nada. Isso foi feito mediante uma emenda constitucional? Não. Foi feito mediante uma mutação constitucional, porque a emenda constitucional, ela requer muito tempo, e você tem uma alteração no texto. Na mutação, isso não acontece. Inclusive, isso já foi muito cobrado em provas, muito cobrado em exames, a pessoa saber identificar o que é uma mutação constitucional, saber do que ela se trata, se tem alteração no texto ou não. Então, está aqui essa videoaula explicando tudo para vocês de forma rápida e objetiva. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Deixe aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse tema. Vai aparecer aqui em cima uma playlist aqui ou aqui sobre direito constitucional, com todos os vídeos que já foram gravados até hoje aqui no meu canal. Então, pessoal, sintam-se à vontade, cliquem na playlist, assistam às aulas, vídeos que vocês ainda não assistiram, assistam. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, deixem nos comentários, eu leio tudo, eu respondo tudo. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, pessoal. Conto com a ajuda e com o apoio de vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima videoaula recheada de informações e atualizações. Muito obrigado e até mais.